E aí, galerinha, bem-vindos a mais um quadro Curiosidades aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o enxerto de pele, que é um procedimento cirúrgico que remove pele de uma área do corpo para transplantá-la para outra área diferente do corpo. Quando um paciente perde a cobertura da pele devido a queimaduras, ferimentos ou doenças, os tecidos são modificados e modelados para substituir da melhor forma possível a estrutura ausente, isso na cirurgia. O paciente recebe anestesia geral e o enxerto é feito. O enxerto pode ser total ou parcial, composto, auto-enxerto, e o indivíduo pode receber de indivíduos diferentes. Existem alguns enxertos temporários criados com derme de porco, um tipo de pele artificial que foi até matéria da revista Exame. Existem enxertos e retalhos, agora você já sabe. Então, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal. E aí O que é isso?